Sarabá, ruxa lá e mancha, e o sarabá, o gudirona, lá na porta do terreiro, meu pai que vai passar, seu cacique cediona, seu cediona bem naruê, seu cediona bem naruá, seu cediona bem na meu terreiro, seu cediona bem pra trabalhar, seu cediona bem naruê, seu cediona bem naruá, seu cediona bem na meu terreiro, seu cediona bem a trabalhar. Sarabá, roxalá, imanjá Sarabá, fogo de luna Lá na porta do terreiro É meu pai que vai passar Seu cacique cediuna Seu cediuna vem na rua Seu cediuna vem na rua Seu cediuna vem na meu terreiro Seu cediuna vem na meu terreiro Seu cediuna vem na meu terreiro